Música Bom dia flores do meu dia Hoje a gente vai viver uma aventura A gente vai sair De dentro do hotel É, muitas plantas né Estamos saindo de dentro do hotel E a gente vai pra um bazar turco Se a gente vai comprar alguma coisa Não sei, se a gente vai encontrar alguma coisa Que a gente quer também não sei Mas a gente queria sair pelo menos uma vez de dentro do hotel Pra ver um pouquinho aqui pelas ruas Aqui passa um ônibus, é apenas um euro por pessoa Só que a gente acabou de perder o ônibus E ele passa a cada 15 minutos E a gente viu que são 15 minutos a pé Pra chegar lá Então a gente vai andando mesmo, aproveitar que o sol ainda não tá tão forte Se vai dar certo eu não sei Vamos tentar E a gente vai levar um pouquinho vocês com a gente E aí tem um monte de lojinha assim No meio da rua A gente vai andando gente Um monte de vendedor chamando a gente Falando com a gente em russo Porque a maioria dos convidados aqui Que eu já percebi, né Dos turistas São russos E aí o pessoal fica chamando a gente Conversando com a gente em russo E aí a gente só diz Não, 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 não Gente, aqui é brasileira Ninguém me engana assim tão fácil não Apesar que eu já fui enganada, viu E são esses tipos de ônibus Que é assim, ó Que leva a gente pro centro da cidade Por apenas um euro A gente só tá andando mesmo Porque o sol não tá tão forte ainda agora São 9 horas da manhã E a gente quer olhar um pouquinho Por aqui O que é que tem Hoje a gente vai Pra um bazar Que tem aqui no centro Da cidade de Tekruva Vamos comprar coisas turcas Sei que tem, né Sei que a gente vai comprar mesmo Eu acho que já quero um rio, gente Mas tá meio que seco Misericórdia Agora a gente já chegou Foi bem rapidinho mesmo Bem, pelo que dá pra perceber Esse aqui é o centrinho daqui, hein Bem bonitinho Olha que coisa linda Ó, gente Isso aqui é um teatro Uma estátuazinha ali Olha que bonito Mas é abandonado Mesmo assim Uma coisa linda Poxa, você deixa pra aí, né Meu nome? O Leo tá suando um monte E a Miriam também, né, filha? Olha a reclamação Tá chateada São 35 até 38 graus daqui, gente É quente pra caramba E a gente não tá acostumado, né Com esse calorzão Vixe, acabei esquecendo totalmente De filmar pra vocês, minha gente É super feirinha lá de Recife Olha que lindo Olha que lindo, gente Minha família ali, minha gente Comendo milho Tomando refrigerante Acabei nem filmando nada Os preços, muito riscos A gente tentou várias vezes baixar o preço, minha gente Mas não funcionou muito bem, não Na internet todo mundo Ai, funciona assim Não funcionava nem o caramba Porque na hora que eles escutam Que a gente tá falando alemão Eles não baixam o preço Porque pra quem não sabe, né A Alemanha tem uma das economias Mais fortes e poderosas do mundo Então eles acham que a gente é milionário E tem que pagar mesmo O preço que eles dizem É isso, queridos Não tivemos muito sucesso nas compras Mas não tem problema Porque eu queria mesmo Era ver um pouquinho As pessoas simpáticas E a feira que nem lá em Recife No centro da cidade Achei legal Não consegui nem filmar Porque era correndo atrás de menino Um calor do caramba 35 graus Ou é 38 graus Tá muito, muito quente Nem Recife é tão quente como aqui Então Não é uma situação que eu diga Nossa, quero muito filmar Bom, viver a minha vida Eu só queria desaparecer E ir pra um lugar Que estivesse talvez refrigerado E aqui tem tipo um jardinzinho Muito bonito Dá pra sentar e comer Mas a gente não precisa Porque o nosso hotel tem tudo, né É pertinho aqui do hotel Esse centrinho É milho ali Só no milho Gente Não, sério Para tudo Olha essa visão Eu acho que aqui Corre um rio Só que tá tudo seco Deixa eu mostrar pra vocês Que é melhor mostrar do que Então, eu acho que aqui Quando não tá tão verão Deve correr um riozinho Mas muito, muito bonito mesmo Esse lugar aqui Ó, dessas árvores aqui Eu lembro que tinha bastante em Recife Ou eu tô ficando doida, gente Ó que legal Tem um parque e um fitness também Gente, muito pra frente esse parque Isso, vai Ai, Sofia Meu Deus, a menina ali E o outro comendo milho, minha gente De boa na lagoa, né mãe? Tá gostando desse milhão aí? Tá bom demais Chegamos no hotel de novo, gente Quente pra caramba Mas aqui dentro Olha que lindo Essa bebida Esse café da Sofia E é sem álcool, né? Claro O papai tá tomando café O Leo acabou adormecendo E eu também tenho Hoje é o nosso penúltimo dia de viagem Estamos tomando café da manhã Agora a gente vai brincar no parquinho Antes do almoço A gente já ficou um tempão A gente já ficou um tempão hoje na praia Inclusive Depois a gente voltou pra piscina Mas a música Essa é a parte ruim desse hotel A música é muito, muito alta Na piscina principal São várias piscinas, né? O que são várias piscinas? Uma, duas, três São quatro piscinas no hotel E na piscina principal É muito alta a música Muito A gente tava morrendo de cabeça Ninguém consegue nem Eu tava tentando ler um livro Eu não consigo Eu leio o que era me adormecer A Emília também Enfim, gente Essa é a parte bem ruim Mas tem até mesinha de pingue-pongue ali do lado Tem um campo pra jogar futebol Só que é muito quente, né? Extremamente quente Eu não sei quem é que tem coragem De jogar futebol nesse sol Mas hoje é um dos primeiros dias Que tá o tempo inteiro assim Sol puro no céu Desde manhã cedinho Porque geralmente Ficam algumas nuvens no céu Mas hoje tá assim Torando Como a gente vive em Recife Gente, olha essa parte aqui Que lindo Dá pra ver, inclusive Essa outra ilhazinha aqui, ó Lindo, né? E aí essa parte da praia aqui É de areia Como vocês estão vendo E só depois Aqui nessa parte Que começam as pedras A decoração aqui do hotel também é irada, né? Tudo tipo pirata mesmo Aqui é a parte onde a gente toma sorvete Tem que se despedir Penúltimo dia aqui E agora, ó O céu tá bem limpinho E dá pra ver essa montanha aqui Bem, bem melhor Achei bem legal Que aqui Nessa parte pra gente Ir até a água De madeira Pra gente não machucar o pé na pedra E nós também temos uns sapatos Extra pra essas pedras Pra gente brincar na água Só que a preguiça hoje falou mais alto De ir buscar no quarto Essa água aqui, gente Eu não tô vendo nada por causa do sol Mas eu espero que Dê pra ver Ela é bem cristalina Dá pra ver várias pedrinhas aqui embaixo Gente, gente Gente, quando vocês Deixar um like Eu vou pular da água Na água E vou filmar isso Mas precisa ter muitos likes Não Oi E ó, dá pra nadar até aquele negócio ali E fica lá boiando Aproveitando o sol e a vida Aonde eu tô, a água tá até na cintura Gente, hoje É porque eu não consigo Todo dia um monte de coisa diferente Gente, meu Deus Eu vou morrer Gente, a Sofia hoje Não, ela ainda vai comer o jantar dela É uma maçã, esse negócio vermelho Caramba Ó, todo dia Sobremesas são perfeitas e maravilhosas Mas hoje tá Você superou, né? Hoje é a noite turca E por isso que tinha um monte de comida Bem gostosa Bem típica E aí tinha aquele tupo Que faz as brincadeiras com sorvete Mas com sua filha nem faz brincadeira É, parece um chicleta Sofiane e mamãe Por isso que a gente consegue comer desse jeito Um chiclete, calma Um chiclete, sorvete É Olha Ela tá dizendo Por isso que ele consegue brincar com o negócio Porque parece um chiclete É, hein Que céu, né Sofia? Inclusive, até o Leo Ganhou um pedaço Ganhou um pedaço Olha ele mostrando pra vocês O sorvete dele E agora, antes de começar A programação da noite Olha que linda Infelizmente não é aqui que o sol se põe Se põe pelo outro lado Mas que não dá pra ver nada Nosso último dia é por aqui Acordei bem cedinho pra colocar as toalhas nas cadeiras Não vou mentir Todas essas árvores aqui são limoeiros Olha o hotel, gente Ele é assim São vários apartamentozinhos Bem aconchegante E essa foi a parte que eu mais gostei desse hotel Pequenininho, confortável Lindo, né? O soninho da tarde Tudo escuro Mauleu dormiu bem E a Emília não conseguiu dormir Porque ela tá muito ansiosa Que a gente vai voltar amanhã pra Munique E ela não consegue dormir de ansiedade E a gente vai pegar esse momento da pausa Sabe, eu ligo o Leo Você ama o Leo, né? Uhum Que acordou, minha gente Tá no vício dessa chupeta Desde que a gente chegou de viagem Eu acho que ele tá estranhando tudo, né? Então acabei que deixando Mas quando a gente voltar pra Munique Eu vou tentar desacostumar totalmente ele da chupeta Tem até um vídeo aqui no canal Onde eu falo sobre algumas dicas De deschupetamento com amor Mas agora nas férias Ele tá muito, muito, muito grudado nessa chupeta Tá uma coisa E agora nesse soninho da tarde A gente acordou todo mundo Menos o papai que tá dormindo ainda Mas a gente vai arrumar nossas malas Que o nosso voo é de 7 horas da manhã Da sexta-feira Mas a gente já vem buscar a gente Nosso transfer Às 3 horas da manhã Porque a gente tem que chegar mais cedo no aeroporto e tal Então tem que estar tudo preparadinho Ai, que acabada E cansada pra caramba Ah, eu tinha ligado a câmera Porque Emília tava treinando uma palavra Qual era a palavra, Emília? Fala aí Paralelepípedo Paralelepípedo Eu tô achando tão fofa ela falando De novo? Paralelepípedo 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 Lelapapá pepele O nosso último sorvete Nessas férias aqui Hoje vamos pra município Pra casa de volta, né? Uhum Até eu leio, minha gente, tomando sorvete Sabe, olha aqui Pegou a mentir Ah, tu cortou o dedo, não foi? Uhum E o dia hoje tá lindão Olha que massa Hoje é o dia do Bob Esponja E aí eles já tão passando ali, ó Passeando pra dar oi pro pessoal E eu tô morrendo de pena do pessoal Que tá debaixo dessa fantasia, gente Porque tá tipo 35 36 graus Daí a gente vai pegar Esse lugar aqui em cima Hoje é pra assistir A gente sempre, todo dia A gente tava sentando ali daquele lado E hoje A gente subiu Aqui é quase o último andar Bem gostosinho, bem legal Que é tipo a plateia, né? Pra assistir A Emiliazinha não tá legal, gente Ela tá dodoizinha Desde ontem E ela tá com lágrimas nos olhos Ela tá dizendo E todo dia tem um desenho Por uma hora Até começar a discoteca das crianças E todo dia em uma língua diferente Ontem foi alemão E hoje é russo Antes de ontem foi Antes de ontem foi inglês E quando a gente chegou Foi em Turco E assim termina A nossa estadia no hotel A gente adormeceu acho que umas 10h30 da noite Agora são 12h30 da manhã E a gente já guardou todas as malas E vamos fazer o check-out do hotel E vai chegar aqui uma van Mais uma vez Ou um ônibus A gente não sabe ainda Pra buscar a gente Às 3h da manhã O nosso voo sai às 7h Mas como a gente comprou, né? Esse pacote de tudo inclusivo A gente não pode fazer o check-in do avião antes Então a gente tem que chegar o mais cedo possível No aeroporto Como se chama? Pra gente conseguir lugar no avião juntos Que é o O Mas é isso A gente tem que chegar no avião antes A gente tem que chegar no avião grille O O que é o que é o que é o que é?